Vamos para o primeiro assunto de hoje, imagem impressionante. O motorista teve um mal súbito ao volante na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na região de Jaú. O incidente aconteceu em cima da ponte sobre o rio Tietê. O Vitor Garceis vai conversar comigo agora e trazer informações pra gente. Eu fico imaginando ali o susto que a companheira teve quando, primeiro, porque, né, de repente a pessoa ali desmaia. Ela quer dar assistência pra pessoa que tá passando mal. Ao mesmo tempo, tem um carro em movimento, em cima de uma ponte, e ela tem que dar um jeito de controlar a situação. Olha, essa pessoa passou por maus bocados, hein, Vitor? Boa tarde. Que situação tensa, né, Fabiano? Boa tarde pra você e pra todo mundo que está nos acompanhando. Ótima sexta-feira pra todos nós. Como você disse, esse incidente, né, aconteceu sobre a ponte do rio Tietê, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. O motorista deste carro, ele passou mal enquanto dirigia o carro ali pela rodovia. E quem assumiu a direção do veículo foi a esposa dele, que estava no banco do passageiro. Ela conseguiu controlar a direção até que o veículo parasse. Segundo informações da polícia rodoviária, o motorista seguia ali perto da cidade de Jaú. Quando ele teve um mal súbito, a esposa que estava no banco do passageiro, assumiu a direção, então. E câmeras de monitoramento de tráfego registraram a cena. Nas imagens, dá pra ver o momento, né, que o carro bate contra a defensa de concreto. E em seguida, ele retorna pra pista. É nesse momento que a esposa assume a direção do veículo e o carro só foi parar perto da praça de pedágio. Os policiais, assim que viram, né, esse carro desgovernado pela rodovia, iniciaram ali os atendimentos, os primeiros socorros a esse homem, enquanto as equipes de resgate não chegaram. Inclusive, segundo informações da polícia rodoviária, foram necessárias manobras cardiorrespiratórias, né, pra que esse homem pudesse retornar à consciência. Além da polícia rodoviária, as equipes de resgate também foram acionadas, prestaram ali os atendimentos no local da ocorrência. O homem foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro de Jaú, onde recebeu atendimento médico e já foi liberado. Apesar do susto, o estado de saúde dele é estável, é bom, ele já se recuperou, deve ter alta aí do hospital. E apesar do susto, o carro não teve grandes danos, né, porque nas imagens que nós recebemos dá pra ver que o carro apenas bateu a lateral do veículo ali contra essa defensa de concreto que fica às margens da rodovia. E em seguida, a mulher que assumiu a direção, ela estava no banco do passageiro e conseguiu controlar a direção do veículo até que ele parasse perto de uma praça de pedágio. A polícia rodoviária foi, agiu rápido, né, conseguiu prestar os atendimentos pra esse homem. Manobras de ressuscitação foram realizadas até que chegassem as equipes de resgate. Pois é, impressionante. A gente vê a imagem ali do homem sendo socorrido pelo resgate ali, auxílio da polícia militar rodoviária também, né, e aí quando você vê o vídeo, você fala, meu Deus do céu, né, em cima, logo em cima da ponte. Mas se você levar em consideração, eu conheço esse trecho aí, eu passo por aí, né, se você levar em consideração que se fosse antes da ponte ou após ali a ponte, não teria aquela mureta de proteção na lateral. Então, o carro poderia cair no barranco, né, poderia entrar no meio do mato ali, bater em uma árvore. Então, se você levar em consideração esses fatores, aonde aconteceu, foi até bom, porque o carro esbarrou ali, né, e foi arrastando ali na lateral, né, nesse muro de contenção aí, nessa mureta de contenção, que é reforçada justamente pra que os veículos não avancem e caiam no rio, né, Então, possibilitou ali que a mulher conseguisse fazer a manobra, manter o volante ali e o carro alinhado, até que ele perdesse velocidade e parasse. A gente torce aí, né, pra que o motorista fique bem, né, o mal súbito, ele pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, né, e às vezes por vários motivos. Só o corpo médico aí é que vai, talvez, tentar explicar o porquê do homem ter passado mal e desmaiado. Mas que cena impressionante e que controle emocional dessa mulher, Vitor, pra, ao mesmo tempo ali, que assusta com a imagem ali do companheiro, né, passando mal, tem a percepção de controlar o carro primeiro, né, primeiro eu preciso parar o carro, depois eu vou socorrer aí o meu companheiro. Que coisa, hein, Vitor? Imagina só, né, Fabiano, o susto que essa mulher levou, né, porque com certeza o carro não estava em uma velocidade baixa, né, porque a gente sabe que a velocidade em uma rodovia normalmente é entre 100 e 120 km por hora, mas essa mulher conseguiu, né, manter o emocional controlado, ela conseguiu ali reverter toda a situação, conseguiu controlar a direção pra que não acontecesse um acidente, né, porque o marido dela já estava passando mal, ele teve esse mal súbito, imagina só se ela não conseguisse controlar a direção do veículo e acabasse acontecendo um outro acidente. Com certeza esse homem poderia ter ferimentos mais graves diante dessa situação que ele já estava sofrendo, né, ele já estava passando mal. Mas tudo saiu bem, foi apenas um susto, o carro não teve... A mulher conseguiu parar o veículo, a polícia rodoviária foi acionada, as equipes já estavam realizando ali fiscalizações e graças também às imagens das câmeras de monitoramento de tráfego da rodovia, os policiais conseguiram agir rápido, prestaram ali os primeiros atendimentos, as equipes de resgate foram acionadas, esse homem foi levado até o pronto-socorro de Jaú, onde recebeu atendimento médico e já foi liberado. Fabiano? Tá aí então, né, a gente deseja e manda energia positiva pra melhoras ali do motorista, né, e que tudo fique bem, né, e que não passe então de um susto. Ó, Vitor, você tá de penteado novo? O Vitor tá, parece, com um corte de cabelo moderno aí, tá de penteado novo. Eu ia, eu não tenho como não reparar, né, Vitor? Tô reparando aí, Vitor passou hoje na barbearia ali, fez um, né, tá pronto pro final de semana. Tá aí o Vitinho lançando aí um corte, eu não sei nem se tem nome, hein, Vitor, esse corte aí, estiloso, né, que a gente só tá vendo de frente, por trás ali, tem um desenho, tá chique, hein, Vitor? É, né, Fabiano, o final de semana tá chegando, a gente tem que dar uma repaginada no visual. Já estava com o cabelo um pouco grande, então hoje resolvi dar uma passada ali na barbearia, né, que eu costumo cortar o cabelo todo mês. Já sou cliente, inclusive, dessa barbearia há mais ou menos uns seis anos e hoje foi dia de dar um tapa no visual, né, uma repaginada, passei uma maquininha aqui na zero, um degradê e o tupete continua, viu, Fabiano? O tupete não pode mudar, né, porque já é uma marca registrada e na frente, como você disse, é um estilo mais social. A parte mais estilosa do cabelo tá atrás, então é só quem consegue ver é pessoalmente mesmo, viu, Fabiano? Muito bem, deixa eu te perguntar, você ganha um desconto lá nessa barbearia aí ou não? Infelizmente eu não ganho desconto, viu, Fabiano? Mas como eu já sou cliente há bastante tempo, já tenho uma intimidade lá com o dono da barbearia, né, a gente fala que ele consegue cortar o meu cabelo até de olhos fechados, então eu não troco essa barbearia. E também no meu aniversário, normalmente, eles costumam fazer uma promoção, eles dão um corte também no dia do aniversário. Então é bom quando a gente é cliente fiel, porque isso significa, né, que faz um bom trabalho e a gente acaba ajudando também, né, os autônomos aí que prestam serviço pra gente, o setor de beleza que foi bastante impactado nos últimos anos, né? E aí eu sou cliente fiel lá já há mais ou menos seis anos. E você, Fabiano, eu sei que você também deu uma repaginada no visual, né, cortou o cabelo recentemente. O que você vai aprontar nesse final de semana? Repaginei nada, Vitor, só cortei. O meu não dá pra inventar muita moda, o meu é só cortar e ponto final, né, pra ficar legal. E o final de semana aí é de descanso. Ó, vai lá e pede um desconto lá pro seu barbeiro, que aí na próxima vez a gente já vai falar o nome dele, dar endereço, colocar telefone, mas tem que dar desconto. Se não der desconto a gente não fala o nome aqui não. Valeu, Vitinho. Daqui a pouquinho o Vitor volta com outro assunto aqui no Brasil Urgente. Gente, né, quatro horas mais quinze minutos, um abraço pro Jão. Eu corto o cabelo no Jão aqui no Jardim Urano, do Salão Miller, lá um abraço lá pro Jão, pro Miller também, que é o filho dele. Desde quando eu cheguei aqui em Rio Preto, eu corto o cabelo lá. E foi por acaso. Andando na rua lá, eu preciso cortar o cabelo, tem que ir em algum lugar, morava ali perto. Dei um olhei na esquina, ah, tem um salão ali, tem um barbeiro ali, ali que eu vou. E eu não gosto de ficar mudando, não. Eu sou daqueles que eu vou lá, cortou, ficou legal, é ali o resto da vida. Só se eu mudar de cidade ou se o cara parar de trabalhar na área. Eu vou lá, cortou.